DJ Patrick R Esperem o ano todo pra colar na plataforma Baile de final de ano, você não tá pra toda tropa Tem Siroc, MD e Xereca pra você Tem Siroc, MD e Xereca pra você Muito louca, embrasada, hoje nós vamos fuder Hoje nós vamos fuder Quando novela sossega, vai usar calcinha branca Quer dar paz pra perereca, mas na praia ela desanda Tá com fogo na Xereca, vai tomar su rapido Tá com fogo na Xereca, vai tomar su rapido Tá com fogo na Xereca, vai tomar su rapido Esperem o ano todo pra colar na plataforma Baile de final de ano, você não tá pra toda tropa Tem Siroc, MD e Xereca pra você Muito louca, embrasada, hoje nós vamos fuder Hoje nós vamos fuder Quando novela sossega, vai usar calcinha branca Quer dar paz pra perereca, mas na praia ela desanda Tá com fogo na Xereca, vai tomar su rapido Tá com fogo na Xereca, vai tomar su rapido Tá com fogo na Xereca, vai tomar su rapido Tchau 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 Tchau